Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bay e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, como vocês sabem, eu estou aqui no Salão do Automóvel 2018, mano. Estou conhecendo as novidades do mundo automotivo que está chegando aqui no Brasil. Tem muita coisa para mostrar. No último vídeo eu já mostrei as novidades da BMW, da Mercedes, da Porsche, da Nissan. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Itália. Isto mesmo. Vou mostrar para vocês o estande da Ferrari, o estande da Lamborghini e vários outros carros tops que a gente está aí. Olha a quantidade de gente aqui no estande da Ferrari, pessoal. Ainda bem que a gente está em uma área VIP e consegue chegar bem perto dos carros aqui. Zoeira, nós estamos atrás da grade aqui também. Não consegue passar, não. Ferrarizinha aí, Portofino, mas essa daí eu nunca tinha visto. Conversível, o negócio é fino aqui, hein. Essa aqui é uma 812 Super Fashion, mano. Olha que animal essa Ferrari. A traseira dela é absurdamente top. Tem também a 488 Spyder, galera. Olha que lindo esse carro. Essa Ferrari é linda demais. Só que a cereja do bolo está lá em cima, galera. 488 Pista. Que carro absurdo. Que coisa linda essa Ferrari, mano. Que absurdo, hein. Hoje é dia aberto ao público, então a gente acabou não tendo tanto acesso, assim. Uma pena. Fica a dica aí, pessoal. Salão do automóvel. Na próxima me chama para vir também no dia de imprensa, que daí a gente consegue gravar os carros com mais detalhe, mais de perto, com mais calma. Fica bem melhor. Se liga o carro, galera. Se o carro não te conhece, não tem como eu forçar a segurança do local, né? Morra, valeu, hein? Valeu, hein? Valeu, mano. Tá, como é que foi? Falei lá, mano. Falei. Não sei. Pedi o carro para tirar uma foto no dedo do carro. Aí ele pegou, sei lá, e foi. A gente chamou. Aí ele voltou e falou, vai lá, tira você. Aí eu fui. Aí eu vou lá também pedir. Eu vou lá. Eu vou lá pedir também. Duvido. Não pode, mano. Não pode. É, não pode. É isso aí, mano. Os caras têm moral aqui no salão. É desse jeito. Já chega entrando, mas não tem essa moral, não. Pessoal, o Starley era um proprietário, né? Vendeu agora o Subaru. Vocês já viram que ele tem um out. Me coloquei. Me coloquei. E ele vai explicar para nós como que funciona a manutenção de um Subaru. A manutenção é muito simples. Você parte o carro no meio, pega o que só vai funcionando, troca o resto e fecha. No caso, isso aqui é uma demonstração de uma revisão básica, né? Revisão de 10.000 km. Trocando óleo. Olha só que legal que eles fizeram aqui com a Subaru. Cortaram no meio. É para trocar o óleo só. Só, só trocar o óleo. Mano, claro que é zoeira, tá ligado? Porque eu tenho vários amigos que têm Subaru e Subaru, eu vou falar, pessoal. Dá uma incomodadinha, é um carro que me incomoda, é uma manutençãozinha mesmo já, então a gente zoa, né? Mas falando sério, galera, é muito legal o carro cortado ao meio. Dá para ver muito detalhe. Olha que da hora, mano. Que loucura. Aí, galera, novidade da Rolls-Royce Culliman. Se liga o tamanho do bagulho. É o primeiro Rolls-Royce perua, velho. Olha o tamanho. É um apartamento de dois quartos, sério. É muito grande. Por vídeo, eu sei que vai ser muito complicado, vocês têm noção do tamanho do carro. Mas, tipo, é muito grande. Mas vou falar a verdade para vocês. Não gostei muito do carro, não. O Rolls-Royce Phantom. Na moral, é lindo. Eu acho demais esse carro. Só que esse Culliman, mano, sei lá, velho. Acho que não casou o perua com o Rolls-Royce. Eu sei que muita gente vai xingar, Luna, que carro é lindo. Mas, para mim, mano, parece um carro de funerária. Na moral. Galera, olha o que eu achei aqui, mano. Que que é isso, rapaziada? Parece ser uma moto, né? Agora. Anda isso, será, Fernando? Anda. Já passou na Avenida Europa, já. Mas como? Não tem como. É muito baixinho, mano. Olha só. Isso aqui arrasta no chão. Não tem como andar, não. Anda. Caraca, galera. Isso aqui é uma moto, mano. Olha isso. Que maluquice, galera. Olha o motor, velho. Olha o motor, mano. Eu não estava acreditando, mas o Fernando está me mostrando um vídeo aqui. O bagulho anda mesmo, velho. Olha isso, galera. Que que é isso, mano? Minha dúvida é que ela não conseguiu andar na rua, porque ela é muito baixa, mano. Está encostada no chão. Mas vocês estão vendo que dá sim para andar na rua. Olha o motor, mano. Olha o motor desse negócio. Que que é isso, rapaziada? O cara só tem que cuidar para não queimar o pé, porque, mano, olha só. O coletor de escape, não tem nem coletor, tá ligado? Já saiu o escapamento aqui do lado, velho. E, galera, olha só o que tem escrito aqui do lado do motor. Rolls Royce. Tem motor de Rolls Royce, galera. Que que é isso? Aqui é o acelerador, galera. Ó, vocês estão vendo? É bem pequenininho mesmo, mas é aqui que acelera. Mano, que coisa insana, galera. Que projeto pop. Coisa gringa, onde os caras tem aqui no Brasil. Que queira, cara. Olha o sistema aqui da moto, mano. Não dá para entender direito. É muito louco, galera. Como é que isso não quebra? Sério? E olha a entrada de ar aqui. Que louco, mano. E, ó, esse aí é o cara que fez o bagulho, mano. É o desenvolvedor do projeto. E tem vários outros carros aí também no stand, mano. Vou mostrar para vocês aí. Olha esse carro aqui, mano. Não tem pintura. É tudo escovado, mano. Acho que é aça escovada. Sei lá, mano. Que acabamento, hein? Top. Mustangão aí também, rapaziada. Olha só, vai. Todo pretão, fosco. Que doideira, hein? Meio que uma frente reestilizada do modelo novo. Sei lá, mano. Muito louco. Esse aqui é o stand do Tarso Marques. Ele faz customização de carro. Faz o lata velha lá do Luciano Huck. Muito top, hein, mano. Qualidade gringa do bagulho. Desprojeta aqui. Muito da hora. Aí, rapaziada. Estamos aqui no stand da Petrobras. Olha só o carro da McLaren, mano. Se liga só o bagulho, que cinismo, mano. Cheio de fibra de carbono, hein. Fibra de carbono pra tudo quanto é lado, rapaziada. Que top. A asa dianteira, cheia de fibra de carbono. Muito top esse carro aí de perto, mano. Só que a gente só consegue ver na televisão, né? Acaba sendo tão comum que a gente não se liga, mas, mano, sempre quando alguém bate uma asa dessa nas corridas, tipo, destrói e acaba. Dá uma gol, mano. Fibra de carbono é tão linda e os caras acabam com tudo. Olha quem eu encontrei aqui, Luanzinho, mano. Beleza? Tudo bom? Beleza? Como é que tá? Bagulho sinista a asa, né, Luan? É gigante, velho. O negócio, mano, é tudo fibra de carbono, rapaziada. Comprar todos os meus carros, minha casa, a casa dos meus pais, a casa da minha avó, sua, sua. Todo mundo junto, né? Só essa asazinha aqui, mano. E o salão também. Dá um close pra vocês verem aí, ó. Bagulho. E é top. Galera, chegando aqui no stand da McLaren, mano. Olha a quantidade de gente, galera. Tentar chegar pertinho aqui do carro pra vocês, mano. Essa aqui é a McLaren Senna. Olha que absurdo, velho. Que que é isso, galera? E é que tem a McLaren do Senna, de Fórmula 1, mano. Olha que sininho isso aqui, galera. Que top. A de Fórmula 1 e a de rua. E aí 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 Que carro insano galera, que carro lindo, mano Muita gente não curtiu o carro, achou que é exagerado demais Mas pessoalmente o carro, mano, é outra coisa Tem que vir aqui pessoalmente ver no salão Pra ter uma real noção do que realmente é essa McLaren Senna Vamos dar uma passadinha agora no stand da Renault Que eu vou mostrar qual que é a atração realmente aqui do stand deles Ó a atração aqui ó Esses puffs que eles colocaram que tá uma galera sentada aqui ó Tá uma rasa aqui mano, que engraçado Isso aqui é igual um shopping mano, botou puff, assento, banco pra sentar A galera senta, fica tudo Só que aqui eu fico de cara porque normalmente no shopping As mulheres ficam fazendo compra, os homens ficam sentados esperando aqui Pô, é cheio de carro Não tem porque os caras tá sentado né mano, tem que andar, ver os carros Agora eu tô indo lá no stand da Kia mano Que cara, tem uns carros muito loucos, uns carros diferentes Que a gente não vê Então vamos lá dar uma conferida que esses carros aí Fica hein Mano, olha esse carro daqui é o Stinger Que louco galera Quatro saídas de escape mano, negócio até muito esportivo hein Eles trouxeram na cor azul também Olha que lindo Mano, nem parece uma Kia isso aqui Olha as entradas de ar no capô mano, que nervoso Esse aqui não parece uma Kia isso aqui não Sério Que coisa linda esse carro mano, Kia tá de parabéns hein Provavelmente deve ser um carro caro né, um carro diferenciado Mas muito legal que ia tá trazendo aqui pro salão hein Não trouxe só dois não Trouxe três desse tal de Stinger aí que eu nem conhecia que carro era esse Bah, que lindo mano E não é três não mano, não é nem quatro ó Esse aqui, vocês tão vendo que não é aquele lá, esse tá no stand Tem mais um ali, ou seja são cinco Mano, tem mais um aqui galera E esse tá numa cor bem da hora hein Olha essa cor que top rapaziada Eu acho muito bonito essas cores diferentes Eu nem vou riscar quantos Stinger dessa aqui Ela trouxe, mas ela trouxe bastante Ou ela quer vender muito no Brasil desse carro Ou tava sobrando É isso aí rapaziada, finalizando mais um vídeo aqui do Salão do Automóvel galera Mano, vocês tão vendo aí que tem vários vídeos aqui do Salão Muita novidade que eu tô trazendo pra vocês Então pessoal, não perde tempo mano Se inscreve aí pra acompanhar esse e outros vídeos aqui do Salão do Automóvel Beleza? E não se esqueçam também de deixar aquele joinha aí Pra fortalecer, dar aquela incentivada no trampo E também ativar as notificações pra ficar ligado de tudo É isso aí rapaziada, eu sou o Bruno Mário, vou ficando por aqui Valeu! Valeu! E aí